e olha só meus amigos você acompanhando que os nossos vídeos aquele abraço olha só conforme gravar até um vídeo tá aqui no canal a gente colhendo corante até aniel que gravou esse vídeo a gente colocou escorante aqui esse colorau né aqui para secar passou alguns dias e agora vamos para mais uma etapa mais um processo mais um trabalho e vamos mostrar que em vídeos porque nossos amigos gostam dos nossos vídeos tem até uma pessoa que olha só achar que é importante então faça mais um vídeo da segunda parte a gente tirando o colorau não tirando não debulhando e aí aqui para gente debulhar cachopa por cachopa assim na mão vai demorar muito muito tempo então a gente tá batendo coloca ali no saco e aí depois é só bater eu já mostro aqui como é que funciona o procedimento já até de início à atividade e agora lembrando de ser porque não gravar um vídeo trazer aqui para o canal tem umas pessoas que gostam outras não gostam a gente respeita quem gosta a gente respeita também quem não gosta do vídeo mas enfim mais importante também é ficar aqui no canal o registro e de repente você tem na sua casa um colorau não sabe nem como é que colhe como é que que faz os procedimentos acompanha que através dos nossos vídeos é só tem um agradecer a cada um agradecer o nosso pai celestial pela oportunidade da trazendo para o canal mais um vídeo é isso aí vamos que vamos as atividades tô aqui em frente aqui as rosas do deserto que é um cenário de flores aqui muito lindo viu e aí vou para ali primeiro a gente em saca esse corante esse essas bajas coloca ali no saco e na sequência arruma uma madeira aí é só bater é já já você vai ver como é que funciona o procedimento e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, meus amigos, aqui já ficou pisado, viu? Olha aí. Agora, eu vou acessar um pouco, tirar já um pouco. Ah, mano, pode até mostrar aqui. Ó, já vou tirar um pouco, tirar um bocado dessas cascas, né? Tem alguns que não abram, a gente vai ter que fazer aqui no dedo. Vai chegar mais pra perto aqui, ó. As vezes tem alguns que não abram, por exemplo, esse aqui. A gente tem mais cuidado pra ir vendo, fazendo aqui uma conferência, né? Depois daqui, meus amigos, vai passar pelo Kibane, viu? Depois daqui vai ser o próximo passo, vai ser no Kibane. Eu sei aguentar, mas quem vai aguentar é Raimunda, viu? E aí, eu sei aguentar. E aí, eu sei aguentar. Já começou a melhorar, agora o próximo passo vai ser no Kibane, agora é com a Raimunda, viu? Vou deixar que eu vou botar aqui, que é o famoso Kibane, né? Ou seja, de um saco cheinho. Vamos lá? Ou seja, meus amigos, de um saco cheinho agora, tá restando esse aqui. Que ainda vai passar por uma peneira, mais uma peneira. É. Vamos lá? Vamos lá, vamos mostrar aqui como é que vai ficar. Após a ventação aqui, depois que ventar, já vai ficar pouco. Vou mostrar aqui a Raimunda fazendo aqui o procedimento de ventar. Que é no Kibane. A Raimunda aqui não é muito prática, porque na região dela é diferente, não tinha Kibane. Não sei se ela deve estar com medo de derramar os caroços. Porque esses caroços, gente, que dá tinta, que é misturado com farinha, que é outro processo, você vai ver em outro vídeo. Alguma casca? Não vai junto com a casca. Ah, sim. A Raimunda quer uma mulher paciente. Tem que ser paciente. Você fez muito isso na sua infância, ventar arroz? Ah, não. Lá é diferente, eu já vi a dona Antônia ventando. Aventar arroz era na bacia. Duas bacias. Duas bacias. Eu pegava a bacia e saía com ela, um braço em cima e outro embaixo, ventando arroz. Eu sou craque em isso aí. Você quer ver como é que é? Eu sei também. Sabe? Eu vou, eu vou... Agora só não dá certo é rentar o corante, né? Ah, entendi. Já começou a aparecer colar ali pelo meio, gente. Olha aí. Hã? Pode espirrar, não. Não tem problema não. Faz mal. Privar o... É esse pózinho da casca do colorau, viu? Uhum. Aí é cango lá. As vezes a gente vê um montão bem grandão, rapaz, isso aqui vai dar uns 10 mil litros. Uhum. Mas não dá não, porque são poucos seus carocinhos e eles também são minúsculos. Aí depois que tira tudinho, uma baginha dessa tem, acho que uns 5 caroços, 6, eu vou até abrir daqui a pouco, um, 10? Mas aí não é todos, não são igual. Não, depois eu falo exatamente, aproximadamente. Quer dar uma passada agora? Vem daí, para se eu consigo rentar, lembrar aqui dos velhos tempos que eu pisava arroz. E eu também? Se eu não souber. Sabe. Olha aí, até sabe mais do que eu. Ora, com certeza. Isso aí era uma coisa que... Era de costume, não sei se faz ele. Começou a aparecer, né? Opa. E o cercado aí, o peneirado é diferente. Não, mas agora deixa eu uma dúvida aqui. Você está nesse caderno é ventando ou acessando? É ventando. Ah, então eu pensava não errado. Não dá para me encangular, que é o negócio que botar a mão massa e peça lá. É. Olha isso. Até a mão. Se juntou tudo. Presta atenção que junto com as cascas rambucais de caroço. Não, alguns. É minúsculo para a quantidade. Aí quando a gente ia pisar arroz, aí pedia para me encangular, né? Que era para mudar a escolha e ser visto assim, né? É. Aqui tem que ter o jogo de cinturão, ó. Deve era. Ó. Esses talinhos aqui não vão sair não porque eles são pesados, ó. Uhum. Aí esses aqui nós vamos passar numa peneira. Deixar tudo limpo. Não, aí não dá para a gente passar na peneira. É catando mesmo. Catando? É. Ah, pois você agora arrumou o serviço. E muito. E aí não faça isso. Olha o tanto aí que rai junto, ó. Por isso que eu não faço. Pois é, por isso que eu digo que você tinha uma peneira que passe só... Os caroços. Os caroços. E ralado. Vamos lá? Pronto. Agora é com você. Valeu. Ou seja, meus amigos, aqui na colheita do colorau. Ah, ainda falta, ó. Ainda falta lá um tanto. Ainda vai dar dois. Duas batidas. Vamos mostrar outra batida porque vai ficar o vídeo longo. Mas já vamos de cara aqui mostrar aqui um pouco do resultado aqui. Ó, esse aqui está faltando passar só por último procedimento aqui que é... Essa última limpeza. Catar esses granuladozinhos aqui tudinho. Ó. A gente... Vou tirar... E aqui eu... E aqui eu... É, eu estou achando que aqui já tem uns... Ser litro. Por aí. Não vai dar uns ser litro. Por aí. Ou seja, de dois... Dois, um, dois... Três pés de colorau. É. Três pés de colorau aí já dá um bastante colorau, né? Isso. Aí já dá para o consumo. Já evita a gente comprar no comércio. Aquilo que se produz já é uma economia para o... Nosso bolso. Exatamente. E acompanha nós. Já já nós finaliza aqui mostrando aqui o resultado. A quantidade que deu. Ainda falta um restante para a gente bater. É igual eu falei. A gente não vai mostrar batendo todo o colorau. Porque senão o vídeo vai ficar um vídeo muito repetitivo. E muito demorado. A mesma coisa. A mesma coisa. Exatamente. Acho que deu para os nossos amigos pegaram. Colocou no saco. Bateu. Sessou um pouco. Ventou aqui no Kibana. E aí está finalizado. É isso aí. Estou certo, Rabino? Estou. Gostou da produção? Produção muito boa. Aqui o resultado. Graças a Deus deu certo. Pronto. Se agradecer aos nossos amigos pelo carinho. Você que assistiu mais um vídeo aqui no canal. Essa é a nossa produção de colorau 2024. Aqui da família Pescador. Quem está gravando a gente agora para finalizar o vídeo é quem? É o André. Eita, falou até mais grosso agora. Mais grosso, mais corado. É, chegou agora do colégio, né? Agradeceu pelo carinho. Já pedi a você que ainda não é inscrito no nosso canal para se inscrever. E aí aqui a gente fica feliz da vida. Chaguinha Pescador, Raimundo e André. André, Raimundo e Chaguinha Pescador. É isso aí. Nesta tarde maravilhosa. Você vai mandar um abraço? Certo. O André Silva vai mandar um abraço, mas está tudo ótimo, né? Uhum. Pronto. Então agradecer aos nossos amigos pelo imenso carinho, pela atenção. Só temos a agradecer, tá certo? Essa foi a nossa produção. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo, meus amigos. Com todos os amigos.